Parece que ela chama elas ali, é a menina. Parece que ela tá pra ali. Oh, Deus maravilhoso! Ai, Deus maravilhoso! Olha, a chama, a chama, a menina. Devagar. Calma, vamos assombrar ela. Devagar, vamos assombrar ela. Graças a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Ai, espera, ela tá nervosa. Deixa eu... Calma, neném, a polícia. Os meninos todos estão de parabéns. Olha, Jesus, Jesus. Todo mundo tá de parabéns, né? Isso é maravilhoso, Jesus. Deus, Deus. Obrigado, Jesus. Oh, do céu, filho. Tudo machucado. Deu certo, pessoal. Deu certo. Deus é maravilhoso. Tá aí, tá de parabéns. Senhor. Você tá de parabéns, minha filha, agora. Você tá em boas mãos. Agora que o nosso filho tá com a caravó dela. Estamos todo mundo cansados. Que horas é essa agora aí, pessoal? Nós vamos raladinho lá pra lá. Ela tá longe, fica longe. Só tá bom, cair mais perto. Ela tá lá, ela tá lá. Nós vamos raladinho pra sua mãe. Vamos botar ela bem no bravalo. Cuidado pra não escorregar com ela, devagar. Devagar, devagar. Nós seguimos o rastro. Pelo rastro. A tremela tava em cima do morro. Tava subindo o morro embaixo de umas folhas. Ela cambiou muito. Dá água pra ela. Tem água aqui, ó. Tem água mineral aqui, ó. Vê na sua bolsa, Salgenta. Tem água aqui nessa bolsa, tem água. Deus é maravilhoso, minha princesa.